Agora é a hora do quadro Sou da Turma do Manduca, é isso aí Aldo? Aldo Neto, é isso? Sim, sim, sim. Sou da Turma do Manduca. Nós vamos adicionar perfis oficiais do Armando Gomes no Facebook e você vai receber os parabéns de toda a equipe do programa Esporte por Esporte para toda a costa subandeirante deste querido Brasil. Olha, já está aí o primeiro aniversário dentro da tela. Bem, nesta quarta-feira os destaques da Turma do Manduca são, aí está o Adan Tavares Garrido comemorando 29 primaveras. Este é o Adan. Este é o Adan. Agora nós partiremos para a jornalista Catarina Apolinário, festejando 32 anos de existência. Especialista em meio ambiente, mais grande jornalista. Vamos seguindo para Luiz Alexandre Sabino Simões, que festeja 39 anos de existência. Olha aí, que chapelaço, hein? É. Agora nós passamos para o jornalista e professor de fotografia da Universidade de Santa Cecília, Luiz Nascimento. Meu colega de turma, se formou comigo. E finalizando, o ex-deputado estadual e assessor do Ministro da Saúde, Fausto Figueira, completa 68 anos de vida. Parabéns aos aniversariantes da Turma do Manduca. Nós estamos adicionando os perfis oficiais do Armando Gomes no Facebook. E você recebe os parabéns ao vivo aqui no programa Esporte por Esporte. Muito mais esporte só para você.